Essa daqui é a praia do Tinguá, fica em Governador Celso Ramos, uma praia reservada, sem a sede de vendedor, você fica bem à vontade aqui, estou num pedacinho aqui que é bem isolado, o pessoal fica mais naquele canto lá, dia de semana em janeiro, ótimo para vir com a família, recomendo hein, você pode andar nas pedras aqui ó. Um lugar muito bom, nota 10.